Novo semestre começando e o edital para as inscrições do programa Universidade Gratuita foi divulgado pelo governo do estado de Santa Catarina. Para falarmos a respeito disso e conhecer alguns detalhes das regras e principalmente no que você deve ficar atento, eu converso agora aqui para a Univale TV com a Fátima Barbie, ela que é coordenadora de atenção ao estudante aqui da Universidade do Vale do Itajaí. Fátima, eu já começo te perguntando no que o aluno deve ficar atento nesse primeiro momento do edital. Olá, então nesse momento é importante se atentar principalmente ao prazo que hoje o sistema informatizado do governo do estado abriu para a etapa de renovação das bolsas do programa Universidade Gratuita. Ele abre hoje, abriu hoje e fica aberto até o dia 7 de agosto. Depois ele reabre por mais dois dias no dia 15 e 16 de agosto para aqueles alunos que não conseguiram realizar a etapa de atualização do cadastro, postar os documentos necessários, tenham tempo para fazer. Então a recomendação é que faça todo o movimento de renovação da bolsa dentro do prazo estipulado, porque não há abertura de exceção a esse cronograma já estipulado. Se atente também a questão de documentação, nesse semestre pela primeira vez nós teremos dois tipos de renovação de bolsa. Nós temos a renovação parcial, que ela é exclusiva para os alunos que foram contemplados com a bolsa no primeiro semestre de 2024. E nós temos a renovação total, que é exclusiva para alunos que foram contemplados com a bolsa no segundo semestre de 2023. O que consiste cada uma dessa renovação? A renovação parcial, o estudante precisa acessar esse sistema informatizado do governo do estado e atualizar o seu cadastro, as suas informações como bolsista. Informações de grupo familiar, informações de renda e informações pessoais também. E postar no próprio sistema do governo do estado o histórico extraoficial com as notas desse semestre. Já o aluno que foi contemplado no segundo semestre de 2023, que já tem a bolsa pelo período de 12 meses, a legislação exige que esse estudante comprove novamente todos aqueles critérios, aquelas informações de renda para verificar se o índice de carência ainda atende os critérios do programa. Então, esse aluno, além de atualizar o cadastro de postal histórico com as notas, ele precisa acessar o sistema da Univale, o portal do aluno, e postar a documentação para que se comprove que ele ainda se enquadra nos critérios do programa. Então, o mais importante nesse momento é ficar atento ao edital, Fátima, e principalmente a essas novas regras para que não perca esse benefício que é tão importante, né? Exatamente. Então, nós seguimos exatamente o que consta na legislação, ela é uma legislação estadual, todas as universidades precisam seguir os seus processos de acordo com o que diz a legislação. Então, assim, é preciso ler o edital, olhar a nossa orientação de documentos, para cada tipo de situação nós temos uma comprovação específica. Então, na nossa página, univale.br barra universidade gratuita, a gente tem essas orientações de documento, né? Se atentar também nas regras de manutenção do programa, a questão de desempenho satisfatório dentro do que a legislação exige, a informação de período que o estudante colocou, porque muitas vezes ele coloca a informação de que está no último período do curso, então ele acaba não tendo essa continuidade, porque foi uma informação que ele prestou de que o curso dele finalizaria agora, né? Então, eu acho que nesse momento o que a gente precisa pedir para esse estudante que já tem a bolsa, né? É que busque a informação necessária para quando for fazer essa atualização de cadastro e essa postagem de documentos, faça tudo da forma correta, né? Dentro do prazo, para que não tenha prejuízo. Com certeza. Muito obrigada, Fátima, pelas informações. E ressaltando para você que nos acompanha pela Univale TV, o site univale.br barra universidade gratuito, onde você pode conferir todas essas informações de forma detalhada, desse que é aí considerado o maior programa estadual de formação superior do Brasil.